Sarava Maria Padilha Aé, Pombagia! Boa noite pra quem é da noite Bom dia pra quem é do dia Eu sou Maria Sou a Padilha Eu sou Maria A Pombagia Maria da Macumbaria Maria da feitiçaria Eu sou Maria Sou a Padilha Eu sou Maria A Pombagia Boa noite pra quem é da noite Bom dia pra quem é do dia Eu sou Maria Sou a Padilha Eu sou Maria A Pombagia Maria da Macumbaria Maria da feitiçaria Eu sou Maria Sou a Padilha Eu sou Maria A Pombagia Eu sou Maria A Pombagia Claro, é Pombagia Pombagia é Mojibar Legenda Adriana Zanotto